Fala rapaziada, eu sou o Galvatron, hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês Pra mostrar como baixar dois hacks de Pokémon GO pra iOS sem PC Pode ser o iPow, que muita gente adora e não tem como baixar sem PC No modo natural dele, no modo tipo do site E o iSpoofer, que é outro hack também, que funciona pra Pokémon GO pra iOS Esse vídeo aqui é só pra quem tem iOS Mas tem um jeito aqui com um site, o site da Flextor Que ensina como baixar esses hacks sem precisar de PC Bora pro vídeo e eu vou mostrar pra vocês Conheça a Pokéserve, a melhor loja pra você que tá procurando uma conta já upada no Pokémon GO Aqui você encontra diferentes tipos de conta Como com níveis muito altos, lendários raros, Pokémon Shiny e 100% Além disso, tem o serviço de melhoria de conta Caso você já tenha sua conta e queira melhorá-la sem nenhum esforço Aumentando seu nível, ganhando Stardust e Pokémon Shiny E caso você queira comprar Poké Moedas por um preço mais barato do que na loja oficial do jogo A Pokéserve também tem Na compra de qualquer produto da loja, use o código de cupom GALVATRON Pra ganhar um desconto de 3% Link na descrição Bom, a primeira coisa é entrar aqui no site da Flextor, beleza? Entrar aqui neles, tá na descrição Entra com o link do GALVATRON, que você ganha alguma coisa de desconto Clicar em INSTALL E você vai abrir essa página do Safari, no caso eu já tô Clicar no SHARE e adicionar aqui na tela de início, beleza? Eu já tenho o meu aqui, ó Flextor, beleza? Tá aqui A primeira coisa que você vai fazer é desinstalar o seu Pokémon GO normal, beleza? Remover a app aqui, não pode ter nenhum Pokémon GO instalado Você vai voltar aqui, abrir o Flextor e vai abrir aqui a loja deles, beleza? Aqui, além de ter vários hacks, tem várias coisas, tipo, legais assim Que você não consegue baixar no iPhone, que você consegue baixar com esse app, beleza? Incluindo aqui o iPogo, o Spoofer X e o iSpoofer, beleza? São 3, na verdade Bom, vou baixar o iPogo, que é o que mais tem, assim, visibilidade E eu acho melhor, dentre esses 3, beleza? Clicar aqui no iPogo, clicar em SIG IN APP E vai começar a aparecer isso Mas isso é porque eu tenho a minha conta aqui, feita Vai até aparecer pra instalar já, ó Já vai começar a instalar Se eu vier aqui, ó Podem ver que apareceu um aguarde ali Tá baixando já Mas pra vocês não vai estar assim ainda A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no device E criar o seu aqui Eu tenho minha Premium Access Pela Flextor, tem me ajudado a gravar esse vídeo Mas se você não tem, ó É só 1 dólar, literalmente 0,99 Coisa de nada, assim Dá 5 reais Você pega aqui e compra Não tem como usar sem isso Você tem que passar esses 5 reais Não é como se fosse um iPogo que paga Que é, tipo, 5 dólares Ou aqueles fake GPS que eu boto que é 10 dólares Não, isso aqui é 1 dólar É tipo 5 reais É só por criar E com esse criado você vai ter que Vai ter que baixar o perfil deles No caso, eu já tenho baixado o perfil deles, beleza? Porque quando você clicar pra baixar alguma coisa Vai pedir pra baixar um perfil Vai entrar num site Você vai clicar em Edge Device Adicionar dispositivo O meu já tá adicionado Por isso que não tá aparecendo nada Vai clicar em Adicionar dispositivo Vai aparecer Você vai vir nas suas configurações E vai aqui em cima Em cima de modo avião Vai ter um negócio que aparece Do perfil baixado Clique em Instalar Que vai começar a instalar Seu problema de pesquisar aqui, ó Per... Enfim, não soube achar aqui Aonde tá os perfis Mas quando você baixa um ali Como vai aparecer pra você Vai aparecer aqui em cima do modo avião Embaixo de sugestões de AD Apple Só instalar o perfil Pegar a sua premium access Que seu celular já vai tá assim Com o certificado E bom, daí é só fazer aquilo que eu fiz Vir aqui, baixar o iPod Clicar em Sim E Vai ter baixado aqui, ó Podem ver? Baixou esse Pokémon GO aqui Eu vou só abrir E Tchernan vai tá funcionando normalmente aqui, ó Permitir Tudo funcionando aqui Bonitinho, beleza? Lembrando que esse perfil da Flex Store Funciona só pra um celular Beleza? Se você baixar nesse celular Tem que ser no celular Não dá pra usar em outro Porque é pelo seu perfil de celular Tudo ok aqui Funcionando já o iPogo Fiz um vídeo aqui mostrando Aqui paga Todos os benefícios aqui paga do iPogo Pra vocês verem como é Como se fosse o do site Eu posso vir aqui E ativar a minha aqui Ativado Tem todas as funções do iPogo Pagas aqui É realmente o iPogo Bonitinho aqui, ó Funcionando Jogando aqui Captura rápida Teleportando aqui, ó Só segurar Teleportar Ok Tchernan Tudo mais que bonitinho aqui Versão de Halloween do Pokémon GO Já bonitinho Funcionando perfeitamente Qualquer dúvida Tô aqui nos comentários Pra tirar de vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o like aqui embaixo Inscreva-se no canal E é isso Fui, falou, eu fui Tchau 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 Tchau